Bom dia, boa tarde, boa noite meus superdores youtubers, eu sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça Neste vídeo eu vou mostrar todo o espaço da Feira Livre de Santana do Ipanema No último sábado com muita chuva Chuva lebrina, tá o tempo fechado, mas vamos mostrar o espaço da feira, vamos mostrar por cima Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus superdores, nesse vídeo eu vou mostrar a Feira Livre de Santana do Ipanema do Alto É o espaço, na verdade não dá nem para ver a feira, mas vamos mostrar todo o espaço da feira Estamos aqui no início, vamos dar uma passadinha aqui Ao lado da igreja e de frente a igreja Matriz Senhora Santana E vamos, estou um pouco gripado e vamos ver todo o espaço da feira saindo daqui da Matriz Muitos carros aqui na frente da matriz, bem movimentado Estou aqui de frente a Matriz Senhora Santana, né E depois vamos subir, ver todo o espaço da feira livre Está aqui a Matriz Senhora Santana Daqui a gente vai subir até o mercado da farinha Vendo do alto essa feira ali por cima Tudo coberto, não dá para ver quase nada, mas vamos ver a rota dela todinha Subindo por aqui, estamos aqui no mercado da carne É o mercado da carne mesmo, né E aqui dá uma paradinha e vamos subir Tem outras bancas aqui ao lado do mercado da carne Vamos subir até o mercado da farinha Vagazinho aqui para você ver todo o espaço da feira livre É uma feira bem comprida mesmo aqui em Santana do Ipanema e Alagoas O tempo está bem librinado, que está cedinho, 6 horas da manhã Librina com um pouco de chuva, já choveu, mais teou E vamos subindo aqui nessa rua da feira livre Vamos chegar até o mercado da farinha E depois nós voltamos de novo, né Mas já está bem movimentado esse horário Porque eu só mostro ela por baixo, né Mas agora resolvi mostrar por cima para vocês verem Como é cumprida a feira aqui na cidade de Santana do Ipanema A feira livre Que aqui dentro é feira e comércio, né Mas é bem grande mesmo Muito grande Esse espaço da feira livre E aí chegamos aqui no mercado da farinha Mercado de cereais Estamos aqui de frente mesmo Está aqui o mercadão E vendo de cima assim a gente vê Todas as bancas Por baixo não tem como a gente mostrar todas as bancas Mas por cima a gente mostra Chegamos em cima, vamos dar uma girada por aqui E vamos retornar de novo De onde a gente saiu Para não ficar dúvida Dessa feira livre aqui em Santana do Ipanema Alagoas Muito grande mesmo O espaço da feira, né Feira é essa que acontece nas quartas e nos sábados Só que na quarta é mais Fraca Não tem desse tanto de banca O sábado é que é super lotado assim Sempre duas carreiras, três carreiras de banca Estamos aqui perto da igreja Subimos até lá o mercado da farinha Estamos descendo de novo Voltando Passando mais uma vez Por esse espaço da feira livre em Santana do Ipanema Aqui onde tem muitas bancas Próximo ao mercado da carne Aqui embaixo É banca de cereais É banca de roupa É banca de calçado Aqui tem de tudo Essa descida aqui A gente desce Vai lá para a ponte do padre E pegar a ponte Onde vai para o olho d'água das flores Aqui as esquerdas Vai para o olho d'água E logo na frente É a ponte do padre Vamos dar uma passadinha No parque Mas está muito Muita librinha O parque aqui Vai começar a festa Senhora Santa Ana Essa semana Mas está muito Librinado Hoje eu estou Mostrando Porque estou teimoso Mas é ruim até Para o drone Porque pode molhar Tem muitos brinquedos Aqui na praça Conde José Bulhões E eu quis mostrar Essa feira Porque eu só mostrei Ela por baixo E resolvi mostrar por cima Mas hoje o dia Não está muito bom Por conta da librinha Mas mesmo assim A gente mostra Vamos subir aqui Por trás do mercado da carne Bequinha aqui O mercado todo dia Aqui ao lado E aqui segue a feira de novo Já estamos na feira Aqui está o museu Essa casinha amarela Casa amarela Museu Santana do Ipanema A gente está aqui ao lado Essas bancas aqui subindo De roupa e calçado Sobe aqui nessa parte Da rua que sobe Para o antigo ouro branco Supermercado ouro branco Banco muito grande aqui Que é de roupa e calçado Vamos dar uma baixadinha aqui Para mostrar Estamos aqui Aqui muitas roupas Subindo mais em cima É calçado As bancas de calçado Que a gente baixou Bem baixo mesmo Para os companheiros Verem Mas como está a librinha Fechada Seis horas da manhã Não dá para ver muito bem Mas o intuito da gente Era mostrar por cima Esse espaço da feira livre De Santana do Ipanema Mas está bem movimentada hoje Tem muitos companheiros aqui Encontremos vários inscritos Aqui do canal Segue a gente Seguidor do canal E a maior parte Dessas bancas É aqui de frente Mercado da carne Tem até quatro fileiras De banca Mas subindo na rua Lá onde a gente Mostrou primeiro Só são Duas fileiras de banca Isso aqui é só mostrar O espaço da feira livre De Santana do Ipanema Para todos os meus companheiros Que só vê por baixo Por cima Todo mundo está vendo É a demissão da feira Que é muito É comprido Eu faço espero Com os todos de pés Quando eu estou mostrando Por baixo Mas começa aqui Ao lado da matriz Termina lá em cima No mercado da farinha Muito grande mesmo Essa feira livre Aqui da nossa cidade Santana do Ipanema Em Alagoas E estou mostrando Para vocês pela primeira vez A imagem inédita O canal Homem da Roça E eu sempre peço Se vocês gostaram Do meu trabalho Sempre se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Não esqueça De ativar o sino De notificação Para que receba Todo o nosso conteúdo E estamos aqui com A expectativa Que chega já a chuva A gente vai Terminar por aqui Por conta da chuva Que já vem chegando Mas muito bacana mesmo Nunca tinha mostrado Por cima Resolvi mostrar Tem muita roupa Muitas bancas de roupa Estão os companheiros aqui Que sempre acompanham Também a gente Então é mais um vídeo Da Feira Livre Se vocês gostaram Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Não esqueça de ativar Não esqueça de ativar